Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito que sim. Pessoal, hoje vamos fazer um pandeló de chocolate. Lembrando que estamos na collab de março todo dia, então o link do canal das meninas, gente. Todas donas de casa e mamães, muito conteúdo bom está na descrição do vídeo, dá uma olhadinha no canal delas. Pessoal, para esse pandeló profissional de chocolate, vamos precisar de seis ovos, tá? Uma xícara de leite, duas xícaras de açúcar, uma xícara de chocolate em pó, 50% cacau, duas xícaras de farinha de trigo e uma colher de fermento em pó. Só isso, gente. Os ingredientes vão estar na descrição do vídeo, tá? E vamos começar aqui. A xícara, gente, é de 240 ml. Vou deixar tudo na descrição do vídeo. Lembrando, gente, que farinha, tudo que for em pó, a gente vai peneirar. Primeiramente, separei as claras e a gema, tá? Vamos bater aqui e fazer claras e neves. É muito importante você bater muito bem o ovo, tá, gente? Então, quando entrar na clara e neve, eu vou misturar a gema. Aí, ó. Então, vamos bater aqui. Minha batedeira é a simples e essa batedeira aqui ajuda bastante. Eu já tive a planetária também e é maravilhoso, deixa as massas. Mas, assim, eu me viro com essa daqui também. Ela funciona muito bem, tá, gente? Então, ó. Só que, assim, eu uso o manual, tá vendo? Não deixo ela paradinha lá, não. Vou mexendo, ó. Tá entrando aqui na clara e neve. E aí, é muito importante você bater bem os ovos. Aí, eu vou pôr a gema e vou continuar batendo bem, gente. Quando ela der uma clareada, assim, quando ficar branquinho, aí eu vou colocar os outros ingredientes. Farinha, açúcar, cacau, tudo é bom peneirar antes, tá, gente? Pandelol, segredo aí. Bater muito bem o ovo. Peneirar tudo que for o pó, né? Farinha, açúcar e tal. Os ingredientes na descrição do vídeo. Já deixei meu forno pré-aquecido. A forma já tá untada e farinhada. Já peneirei, ó lá. Tá vendo os granulinhos que saem? Aqui é o açúcar, gente. Já bati bastante lá os ovos. Agora eu vou colocar o açúcar e vou continuar batendo. Olha como que fica. É uma massa, não sei explicar. Ao mesmo tempo que ela leve, ela é uma massa cremosa, sabe? O pandelol de cacau é tudo, gente, de pão. É muito simples de fazer. Vai pouquinho ingrediente. Tem massa que também você pode pôr a água, tá? Em vez do leite também fica maravilhoso. Eu acho até que a água fica melhor, o pão, o pandelol com a água do que com o leite. Não sei, já fiz das duas maneiras. Olha como que fica a massa, gente. Que maravilha. O pandelol. O pandelol é um maravilhoso. Ó, tô terminando de bater aqui, tá? Já bati o açúcar. É muito, muito bom, gente. Agora eu vou colocar o leite, tá bom? Gente, a assadeira untada e farinhada, eu não fiz untada e farinhada dessa vez. O que que eu fiz? Eu coloquei o papel manteiga, tá? Que eu acho muito bom também. Mas se você não tiver o papel manteiga, pode passar, né? A manteiga, o óleo e a farinha de trigo, tá? Polvilhar com a farinha de trigo. Eu tinha o papel manteiga e eu gosto muito de fazer porque eu sei que não vai grudar, vai ficar lindo, porque é muito ruim tirar da assadeira e grudar um pouquinho, né? Às vezes gruda. Gente, já peneirei a farinha, isso é muito importante. Peneire a farinha, peneire o açúcar, peneire o cacau, tá bom? Aí se quiser peneirar o fermento junto com a farinha, pode peneirar também. Vamos bater mais um pouquinho aqui e já vou colocar o cacau também, gente. E vamos lá. Tem gente que gosta de pôr o fermento por último, eu ponho o fermento por último também, tá bom? Só que assim, eu bato na batedeira também o fermento, tá bom? Tem gente que bate com a mão, cada um, cada um, né? Aqui, ó, cacau, gente, 50%, tá? Maravilhoso aí, deixa a massa. Todos os ingredientes na descrição do vídeo. Cacau aí muda totalmente, gente, gente, não tem comparação. Esse aqui, gente, esse pandeló, eu vou fazer um recheio de ninho, tá? E vou cobrir com brigadeiro cremoso. Por quê, gente? Eu tô fazendo um bolinho aqui. Essa massa é maravilhosa, já aprendi na confeitaria, no curso que eu fiz, tá? Só que assim, o recheio, como que eu tô aqui no domingo, eu vou ter vontade de comer um bolo. Eu falei pro meu marido, acho que eu vou fazer um bolo. Vontade de comer um doce, sabe? Então, aí eu fiz com as coisas que eu tinha em casa mesmo, mas se eu tivesse barra de chocolate farinha mais gostoso ainda. Mas eu vou te falar que ficou uma delícia esse bolo, gente. O recheio de ninho, que eu tinha as coisas aqui em casa, e o cobertura de brigadeiro cremoso, no outro dia o bolo ficou mais gostoso ainda, gente. Porque essa massa do pandeló é magnífica com cacau. E aí o recheio eu fiz básico em casa e ficou uma delícia de verdade, viu? Até meu marido falou, ai, porque quando tiver aniversário, faz o bolo em casa, é tão bom esses bolos, gente, é melhor do que comprado. Aí eu falei, é verdade. É que eu não sou boa pra decorar. Tem que aprender a decorar bolo. Olha aqui, gente. Tá vendo aqui, ó? Ó, vou colocar aqui, eu coloquei no papel manteiga. O forno já está pré-aquecido, já, já. Vai começar a assar ele e vou mostrar depois pra vocês como que fica maravilhoso esse pandeló, hein? Aí eu vou cortar, vou rechear e vou cobrir. E isso, gente, muito básico, viu? Uma delícia. Enquanto o bolo assa, pessoal, agora eu vou fazer aqui o recheio e a cobertura, bem basiquinho, tá, gente? Vou usar um leite condensado pra fazer o brigadeiro e um creme de leite e um pouquinho de achocolatado, porque meu cacau acabou, tá? E aí o leite ninho, gente, eu vou usar um leite condensado, um creme de leite e seis colheres de ninho, tá bom? Porque eu vou fazer só aqui pra cobrir mesmo. Bem basiquinho, gente, não tem segredo. Por que que eu não vou gravar separado os recheios? Porque eu tô fazendo basiquinho mesmo. Um dia que eu for fazer uma coisa, assim, completa, aí eu vou lá e gravo, tá bom? Esse recheio de ninho fica uma delícia, maravilhoso. E aí você vai mexendo, 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 gente, até chegar no ponto do brigadeiro. Quando ele começar a descolar, aí você vai e coloca o creme de leite e aí você continua mexendo até ele entrar de novo na consistência do brigadeiro. Começou a descolar? Pode apagar o fogo, tá? Espera esfriar um pouco e aí você pode rechear. Agora aqui vamos fazer o brigadeiro. Não tem segredo, mesma coisa, uma colher de manteiga, uma lata de leite condensado, aí tu pode pôr meia xícara e umas três colheres de achocolatado, tá? Vou até você ver a cor. Se for cacau, gente, põe umas três colheres de cacau, que fica bem forte também. Agora achocolatado, dependendo do achocolatado, você tem que pôr até meia xícara, então tem que ficar de olho. Como é uma lata só, né? Começou a descolar, gente, mesma coisa. Começou a descolar o fundo, aí você põe o creme de leite, tá? Começou, ó, tá vendo? Começou a descolar do fundo, você põe o creme de leite. Olha que delícia, gente. Agora eu vou pôr aqui o chocolate, tá? Vou mexer, mexer, mexer e aí quando ele começar a descolar, eu vou colocar o creme de leite e aí eu vou continuar mexendo até descolar novamente. Aí ele vai estar na consistência do brigadeiro de novo, aí eu desligo. Bem básico, gente. E o ninho é a mesma coisa, tá? Não tem segredo. aí, ó, tá vendo? Dá uma mexida aqui. Que delícia! Gente, domingo à noite chovendo, maravilhoso fazer aí um bolinho, já fiz coxinha hoje, tô inspirada hoje pra cozinhar. Vontade de comer coisa de festa? Olha que delícia! aí vai entrar novamente aí, ó, tá vendo? Que gostoso! Aí vou misturar o creme de leite e aí vou continuar mexendo. Quando voltar de novo na textura, eu desligo. E já já vou mostrar pra vocês, gente, a massa do pandeló que ficou maravilhoso. Eu já fiz curso de confeitaria, mas eu preciso melhorar a parte de decoração, sabe? Preciso fazer um curso de decoração de bolo. Mas assim, as massas de bolo que eu faço, ah, maravilhoso. Vou gravar depois aqui no canal, vou voltar a fazer. Maravilhoso, gente. Aqui com o neném até tão corrido. Olha aqui, ó, tá vendo? Já puse o creme de leite, voltou na textura de novo. Agora eu vou desligar, vou esperar esfriar e vou colocar. Vou mostrar pra vocês o bolo, tá? Ó, o do ninho também, ó, já entrou na consistência, agora tá. Ó, vou desligar e esperar esfriar um pouquinho, tá, gente? Ó, olha que maravilha de bolo. É muito bom fazer com papel manteiga. Vou só passar a faca aqui do lado, tá? Pra soltar o bolo e mostrar pra vocês. Gente, vou cortar com a faca. É importante vocês dar uma molhada no bolo, qualquer coisa, gente. Leite com nescau, leite com achocolatado, só o leite, ou uma calda de cravo no chocolate. Fica muito gostoso. O que você tiver, um pouco de água, um pouco de leite ninho também, fica uma delícia. É importante. Olha como ele fica lindo esse bolo, gente. Maravilhoso, tá? Isso aqui eu aprendi num curso de confeitaria. Essa massa é maravilhosa e com água também fica bom, tá, gente? Agora eu vou cortar aqui, ó, o bolo no meio com a faca pra rechear. Aí, gente, com faca bem grande. Eu não tenho aquela linha de corte, sabe? De cortar bolo. Vou comprar ainda, mas a faca também ajuda. É que não fica bonitinho, né? Cortado com a faca. E aí, eu aconselho vocês a esperar esfriar um pouco o recheio. Minha filha tá querendo que eu goste de comer quente, então eu vou colocar quente, mas quando ele coloca quente, ele tá mole, então ele pode escorrer, tá bom? Então eu vou tomar todo cuidado aqui pra não escorrer, mas se você deixar esfriar um pouco, ele vai tá com uma consistência boa, então você vai colocar, não vai escorrer, vai ficar perfeito. Então fica de cair também, tá? Gente, que nem eu falei pra vocês, o pandeló feito com água, ao invés do leite, também fica maravilhoso, tá? Se você não tiver o leite, faz com água que fica muito bom também. Olha aí, ó. Aí agora é a hora de você molhar o bolo, ó, tá vendo? Você molha ele aqui e põe o recheio e a cobertura. É importantíssimo molhar. Você vai ver que não pode enxergar o bolo, né, gente? É só dar uma molhadinha assim com a bisnaguinha, tá? E agora, gente, aqui, ó, já molhei e vou colocar aqui, ó. Não ia colocar ele tão mole assim, gente, que minha filha gosta de comer quente, ela tá aqui do meu lado querendo... Ai, mãe, coloca quente mesmo, que eu gosto de quente, tá bom. Mas se você deixar esfriar, ele vai endurecer e aí vai ficar melhor pra você manusear aí, tá? E não escorrer. Ficou uma delícia esse bolo, gente. No outro dia ficou mais gostoso ainda, tá? Super vale a pena aí fazer uns bolinhos em casa, né? Pra evitar gastar. Às vezes ficar melhor do que comprando. Olha que delícia. Aí eu usei uma lata de leite condensado, uma de creme de leite, seis colheres de minho e uma colher de manteiga, tá? Aí eu vou pôr a parte de cima também e vou cobrir com o brigadeiro cremoso. Gente, é bem simples, ele não está maravilhoso, decorado, mas posso te falar que ele está delicioso. Uma delícia. Tá certo? E agora vamos com brigadeiro cremoso. Que aí eu vou emplastar aquele brigadeiro. A mesma coisa, tá, gente? Ele está quente. Porque minha filha quer comer quente. Mas deixa esfriar e faça que vai ficar muito melhor. Tá vendo? Porque aqui, ó, vai acabar sujando. Eu vou tomar todo o cuidado do mundo aí, mas fica muito melhor. Porque ele fica mais grosso, mais consistente e a aparência do seu bolo vai ficar melhor quando ele esfriar. Vou mostrar agora, pessoal, ele pronto, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Os ingredientes estão na descrição do vídeo. Aparentemente ele não está lindo. Se eu tivesse um granulado, eu jogaria num granulado aqui em cima. Mas eu confesso que ele está uma delícia. Delicioso. Voou esse bolo, tá, gente? Os ingredientes na descrição do vídeo. Peço pra vocês, deixa seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Tchau!